E fala galera, eu sou o JL, tá começando mais um vídeo de PES 2021 Mobile e é o seguinte mano, muita gente ficou com dúvida sobre esse novo evento JL, ele não chegou pra mim, JL, eu joguei e ele não chegou Bom pessoal, então vamos lá explicar tudo desde o começo, tudo que você precisa saber pra não restar dúvida nenhuma Eu tentei responder vários comentários, mas aí não dá, é muita gente, então vamos fazer vídeo porque aí abrange todo mundo, beleza? Então já chega deixando o like, se inscreve no canal se não for inscrito ainda e não esquece também de me seguir nas redes sociais É o meu Instagram e também o meu Twitter, me segue também na página do Face, o link tá na descrição Antes de começar o vídeo, um recadinho pra você, se liga só Loja.allgames, a sua loja de jogos eletrônicos, cartões de recarga da Google Play, Xbox, Playstation, Steam, Nintendo e Netflix Loja.allgames, compre com toda a comodidade de sua residência, link na descrição Agora sim, bora pro vídeo Bom mano, é o seguinte, a promoção adivinha o vencedor se renovou, né? Você pode votar ainda, beleza? Tá rolando aí Você pode votar até o dia 16, né mano? Até o dia 16 vocês podem votar Depois disso vocês não podem votar mais, tá bom? Vocês conseguem votar aí, tá? Até o dia 16 no vencedor entre Barcelona e Arsenal Eu já ensinei pra vocês em outro vídeo como votar, mas basicamente é assim Você toca em adivinha o vencedor, vai abrir pra vocês uma página, tá? Pra vocês validarem aí E você vai descer aqui, ó, vai descer, vai descer, vai descer, vai descer E aqui embaixo vai tá escrito assim em chinês, tá? Vai tá escrito em chinês assim, ó Vai tá escrito todo em chinês Você desce, ó, aqui onde eu toquei E coloca pra português pra que você entenda tudo que tá rolando O resto das coisas é só tocar aqui, ó, em fazer login Beleza? Se você nunca fez login no site, ele vai pedir pra você colocar seu Konami ID e sua senha, tá? Você coloca Como eu já fiz login no site, ele já vai avançar pra próxima tela, beleza? Que é aqui, ó Aí é que você escolhe se você vai ser empate, se vai ser vitória do Arsenal ou vitória do Barcelona Se você escolher empate, aí você ganha ainda 100 eFootballPoints Se você escolher vitória do Barcelona e o Barcelona ganhar Você ganha aí os 300 eFootballPoints Se você escolher Arsenal e o Arsenal ganhar, você ganha 300 eFootballPoints Toca em enviar palpite e pronto, cara Não tem o que fazer mais não, já tá votado Beleza, volta pro jogo E o que a gente vai explicar aqui hoje? O que a gente vai explicar hoje pra vocês? Mano, é como funciona o bendito novo evento Muita gente, JL, não chegou pra mim JL, como é que eu faço? Bom, vamos começar do começo Para você jogar esse evento, você tem que ter jogado o evento que chegou em dezembro Beleza? Como assim, JL? Não estou entendendo Bom, desde dezembro a Konami lançou um matchday chamado EFootballOpen Round 1 E ele ficará se repetindo a cada 15 dias, tá? Então, ou seja, ele vem hoje e depois ele vai vir no fim do mês, tá? E depois ele vai vir dia 15 do outro mês, de fevereiro E depois ele vai vir, entenderam como é? A cada 15 dias vem esse Round 1, tá bom? O que acontece com esse Round 1? O Round 1 que chega do domingo até a quarta, tá? Você deve jogá-lo até os 2 mil pontos ou até pegar as moedas, tá bom? Para que você consiga se garantir para o próximo Round Assim falou a Konami Só que, o que acontece? Muita gente que está reclamando Não conseguiu vaga para esse Round 2 de hoje Por não ter jogado de dezembro Então, o que é que eu quero falar pra vocês? Joga o da quinta até o domingo, né? Que é o matchday Até pegar as moedas Para garantir, com certeza, uma vaga para o próximo Round Não sei se vocês lembram Mas o último evento que a Konami fez dessa magnitude Era a classificação só valia nos de quinta a domingo Então, eu vou falar pra você agora a real Joga o de quinta para domingo, tá? Até pegar as moedas ou até 2 mil pontos Você que sabe De 2 mil pontos para cima Você já garante vaga para o Round 2 Esse que está rolando hoje Quando eu estou gravando esse vídeo Que é dia 15 de janeiro Eu estou gravando esse vídeo O que está rolando hoje Só apareceu para a galera que jogou em dezembro Tá bom? Quem não jogou Não vai aparecer Mas, Jota, como é que eu faço para ele aparecer? Para ele aparecer para vocês Que vai ser só agora a final do mês Vocês têm que jogar o de hoje E aí, dia 28 Esse Round 2 chega para vocês Que é esse evento aqui Cheio de coisas tops Cheio de futebol point Que é esse evento aqui Se ele não chegou para vocês Lembre-se disso Joga o Match Day Que está escrito Round 1 Para você garantir vaga Para o Round 2 Que chega dia 28 de janeiro Mas, Jota, como é que você sabe tudo isso? Bom, pessoal Para explicar um pouco melhor Vamos lá para o site da Konami E a gente vai ver o calendário do evento Beleza? Porque eu vi muita gente perguntando Se esse evento vinha toda semana Não, ele não vai vir toda semana Ele vai se repetir Round 1 e Round 2 Até maio Porém, eles virão a cada 15 dias Então, vamos lá Bom, manos Para quem não entendeu Quem ainda está com dúvida Vamos matar essas dúvidas agora Esse Match Day Que chegou hoje Continua sendo Round 1 E eles vão continuar sendo Round 1 Até maio Porém, também chegou o Round 2 E muita gente reclamou Que não estava conseguindo jogar Que ele não estava aparecendo Pois é, mano Esse Round 2 só apareceu Para quem jogou o Match Day de dezembro Que veio dia 12 Como vocês estão vendo aí Dia 12 foi o dia que rolou o quê? Que rolou o E-Football Open Round 1 Mas, os Match Days Geralmente vêm dois dias antes Porque o sábado É onde rola o desafio Onde rola o jogo E o Match Day chega dois dias antes No caso, chega na quinta Ou seja, dia 10 de dezembro Que chegou esse Match Day Quem jogou esse Match Day Round 1 Do dia 10 de dezembro Até o dia 13 de dezembro Garantiu vaga Para esse evento Que chegou hoje novo Então, JL Eu joguei Eu estou vendo o evento JL, eu não joguei Eu não estou vendo o evento Justamente Porque você não jogou em dezembro Você não está vendo esse evento Muita gente não jogou E muita gente não está conseguindo Entrar e acessar nesse evento Ou seja, esse evento só vai chegar para você Se você jogar esse round Que está acontecendo agora Que é o round de hoje Dia 16 de janeiro Vai acontecer o Match Day Barcelona vs Arsenal Beleza? Então, o Match Day chegou dois dias antes Ou seja, chegou dia 14 de janeiro Aí o que acontece? Você tem que jogar esse do dia 14 de janeiro Que está escrito lá Round 1 Para que você consiga jogar O round 2 Dia 28 Que é quando vai ter o outro Match Day Como vocês estão vendo Dia 28 É dois dias antes Do dia 30 de janeiro Que é o Match Day Ok? Correto? Ou seja O Match Day Match Day do iFootball Open Acontece dois dias antes Do jogo do iFootball Open No mundo real No caso, no videogame Então, o que acontece? Dia 28 Chega o round 2 Para quem jogar Esse que está rolando hoje Do dia 14 Até o dia 17 De janeiro Então, mano Eu quero que vocês entendam isso Esses Match Days Se repetirão até maio Então, aqui estão as datas Dia 30 É mais um jogo Dia 28 Chega o Match Day Você jogando ele Do dia 28 Se você não jogar o de hoje Você se classifica Para o outro Match Day Que chega dia 11 De fevereiro Vocês estão entendendo? E assim sucessivamente E assim sucessivamente Dia 11 de janeiro Chega mais um Dia 11 de março Chega mais um Dia 25 de março Chega outro Dia 8 de abril Chega outro É outro, né? Dia 22 de abril Chega mais um Dia 6 de maio Chega mais um E aí encerra Beleza? Vocês entenderam agora? Então, mano, teremos vários Match Days Daqui para frente Então, você terá muita chance De jogar um Round 2 Porém Para desbloquear um Round 2 Você tem que jogar o Round 1 Para você ganhar vaga Para o próximo Round 2 Sacou? Se você ficar sem jogar esse Round 2 Esse Round 1 De hoje Você não joga o do dia 28 Ele não aparece para você Eu quero que vocês entendam isso Vocês estão entendendo, mano? O que eu quero falar? O que eu estou falando? Se você não jogar esse Round 1 aqui Esse daqui É Futebol Open Round 1 Tá? O que você tem que fazer? Bom, mano Você está ligado que tem uma pontuação aqui, né? Então Essa pontuação Você tem que jogar no mínimo até 2 mil pontos Mas eu acho que todo mundo quer pegar as moedas Então você joga até pegar as moedas E pronto Você está garantido no Round 2 Do dia 28 Aí chega dia 28 Tem outro Round 1 desse daqui Se tu não jogar o Round 1 Que vai chegar dia 28 Tu não pega a vaga para o Round 3 Para o Round 2, né? Tu não pega a vaga para o Round 2 Do dia 12 de Fevereiro Se você não jogar o do dia 28 Tá? Você não pega a vaga para o de Fevereiro Se você não jogar o de hoje Você não pega a vaga para o do dia 28 Esse Round 1 aqui Se você não jogar o do dia 28 Você não pega a vaga para o de Fevereiro Vocês estão entendendo como é? O que eu quero falar para vocês? Quem não entendeu Deixa aí nos comentários Que eu vou tentar explicar Mas é assim, pessoal Para desbloquear o Round 2 Tá? Você tem que ter jogado o Round 1 anterior Por isso o Round 2 só chegou hoje Por quê? A gente desbloqueou ele Jogando o Round 1 Então Se você não jogar hoje Você não consegue desbloquear o Round 2 No dia 28 de Janeiro Para quem joga hoje O Round 2 desse mesmo jeito que está aqui Chega dia 28 de Janeiro Eu estou sendo muito repetitivo Para que você entenda De uma vez por todas Como funciona essa bagaça Vocês estão entendendo? Beleza? Ah, JL Mas como é que funciona isso aí? Como é que eu sei que eu vou ganhar os pontos? Bom, mano Nesse daqui É muito fácil O primeiro é só fazer um gol Nesse segundo Você só precisa ganhar 3 pontos Ou seja Uma vitória em 5 jogos Nesse outro Você só precisa ganhar 6 pontos Ou seja Duas vitórias Cada vitória Equivala a 3 pontos Duas vitórias em 5 jogos Você ganha 6 pontos Nesse outro Você precisa ganhar 9 pontos Ou seja 3 vitórias em 5 partidas E no último Você precisa ganhar 12 pontos Ou seja 4 vitórias em 5 jogos Bom, pessoal Como eu falei para vocês mais cedo Esses Match Day Darão bastante Futebol Points Só que eu errei no cálculo Mil perdões Gravando muito cedo Às vezes acontece muito erro de edição Muito erro de gravação Mas agora Estou gravando Um pouco mais tarde Então já estou ligado É o seguinte, pessoal Essa semana A Konami está dando 4 mil eFootball Points E provavelmente Esses 4 mil Se repetirão A não ser quando Tiver menos Match Day Mas se a gente for calcular E eu calculei errado Eu falei que 4 vezes 7 Dava 21 Mas na verdade Dava 28 Tá, pessoal Então Se você pensar bem Você vai ter Um Iconic Moment Garantido Praticamente Com esses Match Day Então se liga só 4 vezes 7 28 Você vai ter 28 mil eFootball Points Até o final da campanha Gratuitos Então, pessoal Espero que vocês tenham entendido Qualquer outra dúvida Deixem embaixo nos comentários Que eu vou tentar responder pra vocês Muito obrigado a vocês Que sempre acompanham Deixa o like Continua deixando o like Se inscreve no canal Que tá aparecendo logo aqui Em cima da minha cabeça E do outro lado ali, ó Vídeos anteriores Bombando no canal Vou ficando por aqui Até a próxima, hein Valeu demais